Como é que eu vou dizer adeus pra mulher que eu pedi adeus, a mulher da minha vida? Siga só, é o H.C. Eric da Mídia, o maiano estourado. Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus faridões Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor Não vá embora É o HC E o Naisson, o ferinha Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Erick da mídia O baiano estomar Saia que ele jamais não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Nadson, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o ferinha ela nunca vai achar Trava aqui no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar Repertório novo É a seresta do HC 5.0 É Henrique da Mídia Um baiano estourado Idiota Como teve coragem de prender Um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale soltar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O bug se minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale soltar Não vale soltar Aceita perder Eu estraguei tudo Não vale soltar Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo Minha filha Se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu entro com esta paixona do seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que não vai passar o açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce e eu assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca 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 Eu vou te dar beijo molhado Vou te desfim com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca 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 É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce e eu assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai Te deixar louca 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 Eu vou te dar beijo molhado Vou te desfim com a minha boca Ai, ai, ai Te deixar louca 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 Henrique Henrique na Viola Essa música aqui, meu filho Até quem não sofre, sofre Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eric da Mídia O baiano estourado O seu rosto Beija tua boca Eu nunca mais não posso te beijar O teu olhar fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô, coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho É a seresta do HC 5.0 Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô, coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim O que eu tô fazendo aqui 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 Eu tô fazendo aqui O que 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 eu tô fazendo ali É aqui da mídia O que eu tô fazendo aqui É mudado o fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Erick da Mídia O baiano estourado O interfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Quem mora aí Eu saquei na hora De quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxacado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Oh, música, meu filho Estouro Repertório pra ouvir bebê Sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxacado Só me disse E todo esse teu amor Te espera lá embaixo A senha do meu celular Erick da Mídia O baiano estourado Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Puxa A qualidade dos seus paredões Pra tomar caixas Vai Foi cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Eu só te trocaria por outra de você Lembra de mim que já me esqueceu Que coitado sou eu e que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vazar Éric da mídia O baiano Estou Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Do meu celular Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra Eitor Que não aguenta mais É outra me beijando Uou, uou, uou Essa é a seresta do HC Tá batendo o paredão, meu filho Deixa o nosso caso do jeito que você quiser Ao vivo Eric da Mídia O baiano estourado Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Alô, meu parceiro Johnny, estúdio Rebans Coladão Com o Eitor Costa Estouro Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar Não tem problema Ai, ai, ai Se não virar amor Vira poema Ai, ai, ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Ai, ai Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo Eric da Mídia O baiano estourado Nossas mãos Nossas mãos Tu tens cara Tu tens cara Que quase caímos Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Em direção A luz Céu 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 gosta A qualidade Dos seus paredões Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens todo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz